Um padre irlandês que adotou o Brasil como sua segunda casa ajudou a diminuir os índices de criminalidade no Jardim Ângela, bairro que chegou a ficar mundialmente conhecido pela violência. Por seu trabalho, Padre Jaime, como é conhecido, é um personagem que é cara de São Paulo. Ele é uma das pessoas mais conhecidas no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo. Vai, Corinthians! Tô fora! Sai! Vai, Corinthians? Como é que é isso, Padre? Claro, acho que o time nosso é Corinthians, como todo bom brasileiro é corintiano. Todo mundo que passa quer conversar, cumprimentar. Ser padre é fazer parte da vida do povo. Acho que a igreja, de modo especial como o Conselho Vaticano II, se definiu como igreja povo de Deus. E a igreja não é só hierarquia, papa, bispo, padre. Acho que a igreja é todo o povo junto. O Jardim Ângela tinha uma taxa de 115 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Era o bairro considerado o mais violento do mundo, segundo a ONU. Hoje, são cerca de 15 homicídios para cada 100 mil habitantes. E um trabalho realizado nesta igreja por um padre irlandês ajudou a mudar essa história. Sem o chapéu e vestido com a roupa usada nas celebrações, Padre Jaime dá vida a uma das mais fiéis comunidades católicas da periferia de São Paulo. Veio para o Brasil em 1969, com 24 anos de idade. Chegou ao Jardim Ângela no fim da década de 1980. O nome verdadeiro é James Crowe. Mas, logo no início, passou a ser chamado de Jaime pelos moradores. Todo momento da celebração, acho que é viva e tem vida. E a gente vê a reação do povo que estão aí acompanhando a gente. Aos poucos, Padre Jaime ganhou a confiança e o apoio de entidades da região. E de líderes de outras crenças para tentar acabar com a violência que assustava a todos no bairro. Em primeiro lugar, a gente colocava a causa, o abandono do poder público. E, em segundo lugar, o tráfico de drogas, etc. Eram as grandes causas. E nesta busca toda, procuramos juntar as forças. Tem uma frase que eu costumo usar, um provérbio africano, que diz o seguinte. Gente simples, fazendo coisas pequenas, em lugares de pouca importância, realizam grandes transformações. Ele que construiu aqui. Ele que lutou, levou os tapas na cara para construir. Fez muita coisa pelo bairro. É um excelente padre. Ele parou de sapotar as asas. Eu gosto dele. Os crimes voltaram a assustar este ano. Por isso, uma nova marcha para mobilizar a população está agendada para as próximas semanas. A simplicidade de Padre Jaime não esconde a importância dele para cada morador do bairro. Ele sabe que, depois de tantos anos na cidade, já adquiriu a cara de São Paulo. Acho que já encarnei São Paulo na minha vida. Acho que faz parte da minha vida. Acho que de modo especial, desta região sul de São Paulo, que tem seus 4 milhões de habitantes. E reconheço que tem tornado, acho que através das presenças, das atividades, uma presença, uma liderança nesta pedaço da cidade. Eu te amo Eu louvarei pelo que fez em minha vida Pra sempre adorarei, pois tu curaste minhas feridas